tá curiosa para saber como é que essa sombra brilha com três tons diferentes nos meus olhos meu amor Mothership da Pat McGrath aqui nesse canal luxo poder e sedução em forma de paleta black piano sim a paleta mais famosa da Pat McGrath aqui hoje com vocês nesse tutorial gruda no vídeo vem comigo Oi gurias tudo bom com vocês por eu tava meio sumidinha né relevem gente meus bebês ficaram dodóis foi mais duas semanas aí bem tensas bem corridas calma que eu tô voltando com olha com estreia de ouro gente Mothership Divine Rose 2 da Pat McGrath a paleta mais famosa da linha da Pet quem conhece e sabe que eu tô falando gente essa mulher é a rainha das sombras principalmente as sombras cintilantes no mundo que sim hoje eu trouxe aqui as primeiras impressões com essa minha paleta que já tá aqui ó porque eu guardo para vir fazer aqui a primeira impressão com vocês então só por isso já me deixa aqui teu like se tu ainda não tá inscrita te inscreve e aciona esse Sininho porque eu trago só coisa boa toda semana a gente muito conteúdo para as mulheres produtores de pele madura nacionais importados novidades que estão chegando no Brasil e fora muitos tutoriais que eu construo com essas lindezas que eu abro aqui de primeira mão desse vídeo lá e tem surpresa para vocês nesse vídeo tá eu fui lá acabei busquei um cupom de desconto sim a lojinha de importados minha parceira agora do canal e tu pode colocar o meu cupom no final da tua compra lá no teu carrinho bota lá cupom de desconto samanta 10 que vai ter 10 por cento de desconto para comprar essa riqueza que qualquer outro produto importado que ela traz e encomenda para você e se ela não tiver de pronta entrega vocês ganham 10 por cento do meu cupom gente gruda aqui até o final desse vídeo para depois correr lá e fechar a comprinha e todos os demais produtos que utiliza eu deixo no link nos links abaixo do vídeo para vocês bora lá comigo conhecer essa lindeza bora lá então mulherada eu já vim com esta pele já preparada de outro vídeo se vocês ainda não assistiram uma base lançamento da nars que chegou aqui no Brasil vão assistir vou deixar card por aí ou aqui abaixo nars light reflecting a nova base da nars com 70 por cento de skin care nela junto com o pó que também lançaram junto na mesma pegada na mesma vibe já tem resenha dessa base tá vocês podem procurar nos cards aí vão lá assistir que eu vou mostrar para vocês horas de duração como é que ela ficou no meu rosto tá bom então vou terminar essa pele aqui rapidinho para a gente partir para o que interessa na embalagem black piano gente a paleta mais muito chique que eu tenho na minha coleção e eu vou inaugurar ela aqui com vocês sim para quem já me conhece sabe que eu abro tudo aqui de primeiro a mão testo com vocês tenho as primeiras impressões então se tu és apaixonada por maquiagem chegasse agora por aqui pelo canal meu bem já te inscreve já aciona esse sininho para ti sempre receber novidade que toda semana eu trago novidade aqui meu bem e qualquer produto que eu te mostrar aqui tu podes adquirir pelos links abaixo vou passar a pele rapidinho eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo para vocês tá bom para gente partir para a paleta e aí Bora lá, então, mulherada, essa coisa linda, gente, eis aqui, eis aqui a famosa Divine Rose 2, da Pat McGrath, olha isso, gente, olha essa embalagem, olha o poder, isso aqui vale a pena ver tudo, porque desde a arte da embalagem, até a qualidade das sombras, até a data de hoje, por todas as pesquisas que eu faço, ainda não botaram no mercado um produto melhor, gente, ela é ovacionada por essas paletas, tá? A minha eu peguei na versão Black Piano, que é essa embalagem aqui, que parece um piano, mas essa edição especial, ela fez na rosada, que na época eu não consegui pegar, porque esgotou rapidamente. Hoje, no site, vocês conseguem, tá? Que é a Divine Rose 2, assim, é a parte de trás dela, e a parte da frente, na edição especial, ela vem em um rosê, tá? Essa é a adição regular da paleta. Inclusive, vou mostrar pra vocês, vocês têm cupom de desconto, é só colocar samanta10 na hora de fechar o teu carrinho lá na Fricotes, vou mostrar aqui pra vocês, vou deixar aqui o Instagram pra vocês, tá? E vou mostrar pra vocês o site, que é uma parceira agora do canal, gente, isso aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É no site fricotesnydenovayork.com, vocês vão botar lá, vão procurar por Pat McGrath, a paleta de sombras Divine Rose 2, a Mothership, e vai tá lá, gente. Essa coisa mais linda, que vocês podem finalizar a compra e colocar o meu cupom SAMANTHA10, vocês vão ganhar 10% em qualquer coisa do site, tá? A Andréia me passou esse cupom na faixa, gente, não ganho nada pra isso não, tá? Vocês estão ganhando 10% de desconto no site dela, em qualquer produto que vocês se interessarem, vou deixar aqui abaixo pra vocês o Instagram, o cupom, fecha o teu carrinho, antes de fechar o teu carrinho, coloca o meu cupom que tu vai ganhar 10% na tua compra, tá? E esse aqui, essa lindeza, é o nosso site, o meu site, onde vocês encontram todas as makes que eu trabalho aí, sim, as maquiagens nacionais de maquiadores profissionais, maquiagens de ótimo custo-benefício nacionais, feitas para atendimento, vocês encontram aqui no meu site, tá bom? Vou deixar os links aí todos abaixo pra vocês, depois vocês entram e dão uma vasculhada, gurias, quem quer adquirir essa maravilhosa, já tem outras versões, tá, gente? Já estamos na Mothership 9, o nome da paleta é Mothership, tá? É uma paleta, ela não é considerada uma paleta de sombras, ela é considerada uma paleta multifuncional porque ela vem com vários tipos de sombras aqui, inclusive essa aqui que é um pigmento prensado que pode ser utilizado também como blush, essa daqui que é a matte pode ser utilizada como blush e ela sempre vem nesse paletão da Pathy com as quatro sombras especiais, essa aqui é triocrome, ela brilha três tons diferentes, dependendo de como a luz incide nela, vocês conseguem ver, gente, aqui, ó, um dourado meio bronze, rosa e verde, olha que coisa linda! Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Sempre tem uma sombra especial dessa no paletão, as outras demais aqui também, tem acabamento acetinado, tem acabamento matte, tem essa triocrome que é super especial e eu vou fazer aqui os swatches de todas elas com vocês, como vocês podem ver, gente, eu nunca botei a mão, tem muito tempo que essa paleta chegou pra mim, até hoje eu não gravei e não experimentei pra fazer as primeiras impressões com vocês aqui no canal, olha só, gente, só isso já vale aí o teu like, né? Deixa o teu like, que é a única coisa que faz o YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos e entregar eles pra mais pessoas, é vocês deixando o like e o comentário, então comenta aqui embaixo pra mim se tu já tens essa lindeza ou se é o teu sonho de consumo, se ela tá na tua wishlist, qual a numeração da paleta da Pathy, porque já tá na paleta 9, o Etopian, se não me engano, se eu não estou falando errado, tá? Essa é a Divine Rose 2, mas tem várias paletas belíssimas, gente, sonho de consumo, as paletas da Pathy lá fora, elas custam 125 dólares, o site dela já entrega diretamente no Brasil, mas na hora da compra tu já tem que pagar as taxas junto, que geralmente o que tu fizer de compra no site dela, tu paga o mesmo valor de taxas, tá? Eu recomendo trazer pela lojinha da Fricotes, que é por onde vem essas minhas maquiagens importadas que ainda não estão chegando no Brasil, eu estou trazendo pela lojinha da Fricotes que eu consegui o cupom de desconto pra vocês, então vocês entrem lá que já estão os preços em real, que tu vai pagar em real e tu ainda colocando o meu cupom Samanta10, tu ganha 10% todo de desconto na tua compra, então tá muito valendo a pena, tá, gente? Além do que, tu tem toda a garantia da loja da Andréia, tá? Já aconteceu de chegar uma paletinha pra mim quebrada, com o vidro quebrado, que o correio quebrou, porque ela tira a foto da mercadoria antes de mandar pra gente, tá? Chegou com o vidro quebrado, eu já tirei a foto, mandei pra ela, ela já me mandou o link pra devolução, já pra eu devolver a paleta e ela me mandar uma nova. Então, gente, super recomendo, tá? Por isso que eu fiz questão de trabalhar pra conseguir um cupom de desconto pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, né, gente? De fazer essas compras internacionais, não se acerta, não sabe fazer. Ou se tu quiser pedir direto pra redirecionamento, eu também vou deixar aqui embaixo o meu link da US Closer, que é uma redirecionadora, que tu te cadastra lá fora, tu vai ter um endereço físico pra te fazer a tua compra no site internacional, mandar pra direcionadora, e eles cobram uma taxa pra mandar pra ti, pro teu endereço no Brasil, tá? Utilize esse serviço, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, mas acredito, pra quem não tem o costume de fazer, né, essas transações internacionais, como a maioria eu sei que não tem, te aconselho a comprar no site da Fricotes, tá? Que ela já chega bonitinha na tua mão, tu já sabe quanto é que tu vai pagar na hora que tu fechar o carrinho, já tem o teu descontinho com o meu cupom, então sai bem a pena, além do que tu ter garantia, né, gente? Olha que coisa linda, gente. Essa paleta é a mais famosa da Pathy até hoje, tá? Acredito que seja também a que esteja nos top sellers até hoje, porque, sinceramente, de todas que eu já vasculhei pra botar lá na minha wishlist qual é a próxima que eu vou investir, ela ainda continua sendo a minha preferida. E isso que eu ainda não toquei. O nome das sombras, gente, vem num cardzinho de papelão dentro da caixa, tá? Então aqui tu acompanha o nome das sombras. E essa sombra especial que eu mostrei pra vocês, que tem três tipos de brilho, ela é a Sextra Terrestrial. Nome difícil, tá? As outras três especiais são a Bronze Rosé, a Gold Lust, a Astral Pink, que são as quatro sombras especiais da paleta, tá? Que é esse quarteto aqui dessa ponta. Beleza? Vamos lá fazer a swatch? Vou fazer aqui um por um com vocês. Essas três aqui, ó. Skin Snow. Ai, tocando a primeira vez! Gente! Ela é um cremoso. Minha coisa flocada. Olha que coisa linda! Esse aqui dá pra fazer de blush, que é a sombra mate, clarinha, um pêssego clarinho, que é a Naked Blush. A Eleganza, que também é cintilante. Gente, que linda! Essas três. Vamos na quarta, que é a Bronze Rosé, que também já é uma sombra especial. Que lindas! Olha isso! Gente, a Pátia é conhecidíssima, famosíssima por ter as paletas com as sombras mais brilhantes, cintilantes, que entregam o que está no pan, inclusive na pele preta, tá, gente? Inclusive, agora, recentemente, ela lançou um pen, um pen que parece uma serinha que tu passa antes de primer nos olhos, que intensifica ainda mais o brilho das sombras, tá? Que eu estou querendo adquirir numa próxima comprinha pra vocês lindas. Super pigmentadas, super acetinadas, tem um toque delicioso quando tu toca na paleta. A cor, o pigmento, ela entrega no swatch exatamente o que tu tá vendo na paleta, gente. Isso que é difícil, geralmente, a gente ter, né, nas nossas paletinhas, principalmente as nacionais, tá? Agora eu vou na Gold Lust, que é especial, que é esse dourado. Ela é famosíssima por ter vários tons de dourado em todas as paletas, tá? Todas as paletas dela tem um dourado com tom diferente do anterior, tá? Essa aqui é a Astral Pink, vou deixar a famosinha, Triocrome, pro final. Essa daqui é a Rose, Rose Seduction, que é um pigmento prensado, que também pode ser utilizada de blush. Que linda! E a Divine Dust, que é um tom já mais terroso, que puxa o brilho pra um cobre mais terroso, mais tom de telha. Essa é a pigmento prensado. Gente, olha o brilho dessas sombras. Essa aqui é bem flocada. A Gold Lust, que é especial. A Bronze Rosé, que é especial Gold, e Bronze Rosé. São as sombras especiais. Olha a intensidade de pigmento de brilho dessas sombras, tá? Não tem primer de sombra, tá? Este é o brilho do Swatch direto da paleta. Olha isso! Sério, a câmera não mostra o que eu tô vendo aqui, tá? Vocês não vão conseguir ver 100% do que eu tô vendo aqui. Essas sombras especiais, eu não tenho nada parecido na minha coleção. E olha que eu já testei coisa aqui com vocês. Esse pigmento prensado, ele tá um acetinado, que é uma delícia de tocar, gente. Até as que seriam as cintilantes normais, elas são super acetinadas. Mas essas especiais, eu não sei nem o que dizer pra vocês do que eu tô vendo aqui ao vivo. essa gold aqui mesmo parece ouro puro na minha mão, tá? Parece um pozinho de ouro na minha mão. Não é à toa, gente, que essa mulher é famosa por ter as sombras mais tops da atualidade, tá? Ela tem concorrência? Ela tem. A Natasha Denona, a Charlotte Tilbury, também são qualidades topíssimas que também não vêm pro Brasil. Acredito que ela ainda ganhe, tá? Os acabamentos das cintilantes dela ainda ganham das outras. Agora vamos pras especiais, que seria a Sextra Terrestrial e a última mate, a Extreme Burgundy. Linda! Um tom lindo que serve, inclusive, de blush pra pele preta. Linda! É um marrom de fundo arrocheado. e a Especial, que é Trio Chrome. Brilha... Ó, como ela tá aqui agora, na luz, pra mim, ela tá parecendo verde. Pra vocês, agora ela tá... dourada, bronze. Coisa linda, né, gente? Meu Deus do céu! Olha isso! Aí tu vira, ela muda pra um vinho. Rosa! Não dá pra definir. Olha isso! Que coisa mais maravilhosa! Eu viro a mão ao contrário de vocês, ela vira verde. Aí na tela, ela tá rosa. Conforme o movimento, ela vira um dourado, meio bronze. O que vocês estão vendo aí? Olha, gente! Olha isso! Olha aqui, duas cores aqui, ó. Comenta pra mim, gente! O que vocês estão achando? Que coisa mais riquíssima! E olha a potência da pigmentação. Eu não esfreguei o dedo, tá? Só toquei na sombra e fiz o swatch aqui. Olha a potência do pigmento dessas sombras, gente! Eu chego a estar até aqui o coração acelerado de ansiedade de eu estar tocando nesse produto. Sério, gente! Sonho de consumo! Makeupaholics me entenderam, tá? Isso é sonho de consumo! É sonho de quem ama e apaixonado por uma coisa um dia poder ter, poder adquirir. E ela tá aqui há muito tempo! Eu não usei! Eu não usei pra fazer as primeiras impressões aqui com vocês, tá? Então já deixa aí o teu comentário pra mim o que tu achou desses swatches. E vamos construir um olho, gente, que agora o bicho pega, né? Agora o bicho pega! Porque o que eu vou fazer aqui com essa coisa linda? Vou pegar um corretivinho da Nars que eu já usei nessa pele que depois vocês vão lá ver a resenha da Nars Light Reflections da nova base da Nars que eu fiz resenha pra vocês dessa pele. Vão assistir depois desse aqui que é novidade também da Nars lançamento da Nars que acabou de chegar no Brasil, tá? E é uma base com 70% de skincare que faz dela uma base maravilhosa pra pele madura, gente que ela fica tratando a nossa pele enquanto estamos maquiadas. Vão lá assistir depois a minha resenha dela. E é o 136 da Dye Makeup que é aquele pincelzinho que diz o que todo mundo tem que ter que esse é o básico de esfumar e vou lá na sombra coral gente, olha só como ela solta o pigmento que coisa linda e vou fazer aqui o fundo do meu olho com essa mate coral não sei o que eu vou fazer vou construir aqui junto com vocês, tá? Primeira vez usando Pat McGrath, gente junto com vocês nesse canal, hein? Me conta aqui quem é apaixonada por maquiagem beleza e skincare como eu quem já é Makeupaholic já me segue nas minhas outras mídias vou deixar aqui embaixo pra vocês meu Instagram tanto de maquiagem samantacatoyamakeup quanto do meu site, gente das maquiagens que eu trabalho que é o makeupaholic.oficial vão lá me seguir depois lá eu mostro pra vocês o dia a dia quando eu tô gravando os stories os produtos spoiler dos produtos que eu vou trazer em vídeo pra vocês eu mostro lá nos meus stories então depois vão lá me seguir vou pegar outro de esfumar mais fechadinho agora o Ico 054 que vocês também encontram no meu site essa outra marca de pincéis profissionais super vale a pena ótimo custo-benefício esse é o 054 e vou vir com o burgundy aqui no cantinho do olho meu Deus, gente super pigmentada sério que loucura vem com a mãozinha leve pra quem não sabe trabalhar direito ainda esfumar porque a bicha pigmenta é óbvio que a gente vai nela gente o toque é uma paleta de sombras sedosas não tem sombra chunky sabe não tem por mais que elas tenham acabamento diferente e cintilantes não tem nenhuma que tenha aqueles glitters mais grosseiros assim que tu sente na hora que tu passa a mão na sombra vou pegar o menorzinho da Ico gente esse aqui é o O17 que é outro também que tem que ter que ele é de detalhe eu continuo nela tá só quero fortalecer ela aqui no côncavo meu Deus gente meu Deus olha isso eu vou no rosa no pigmento prensado e venho aqui bem no cantinho interno na minha pálpebra móvel tá continuo na minha lead só virei o pincelzinho troco o pincel volto lá na burgundy vou fechar o cantinho emendar com o cantinho de baixo vou pegar um pincelzinho bem de detalhe esse é o da Dye Makeup que vem no kit de 22 pincéis e vou lá pra primeiro especial também que é a astral pink que ela tá do lado da trio chrome tá e vou trazer ela aqui pra fazer o meu ponto de luz de fato é o que todo mundo se apaixona e tem razão pra isso porque é uma paleta paleta são paletas muito diferenciadas tá além de ser multifuncionais que tu consegue utilizar no rosto também como iluminador como blush e principalmente né gente são paletas que te entregam cor, pigmento pra todos os tons de pele inclusive pra pele preta tá então só por isso pra mim já já vale o investimento nas paletas dela vou voltar lá nela e vou fazer um ponto de luz aqui ó ela tem um shift rosado ai que linda continua com o mesmo pincel de detalhe do kit de 22 da Dye Makeup que linda gente olha o fundo dela brilha rosado dá pra fazer um iluminador tranquilo com ela vou passar só uma basezinha de lápis preto esse é o pretinho da Criolan vocês encontram o do meu que eu trabalho o da Nath Capelo no meu site que é o Black Gel Eyeliner que é o preto mais preto nacional gente que eu já testei e olha que eu já testei lápis nacional tá com a qualidade desse da Nath Capelo vocês não vão encontrar e vocês encontram aí embaixo no meu site makeupaholic.com.br é só entrar no link na aba da Nath Capelo que o lápis preto tá lá esse aqui que eu tô utilizando é da Criolan até pra eu trazer coisas diferentes pra mostrar pra vocês né gente o pincel lápis 130 da Dye Makeup ele é ótimo pra isso que ele é pontiagudinho mas ele é de detalhe na primeira especial na ouro na sombra ouro mesmo lápis tá venho aqui ó e vou selando o lápis preto com ela gente isso daqui é ouro puro nos teus olhos mesmo pincelzinho volto lá na burgundy naquela mais escurinha mate e fecho aqui o cantinho externo do olho vou pegar 142 da Dye Makeup que é outro de detalhe pequenininho e vou voltar na mate lá do tonzinho que a gente utilizou no começo tonzinho de pêssego e vou dar o arremate aqui abaixo dos olhos que aí unifica tudo aqui na lateral ó vou agora dar uma potencializada que eu quero ver como que vai aparecer essa sombra com a bruminha ó mesmo pincelzinho de detalhe que eu usei essa bruminha aqui especialmente é uma da MAC que é da linha MAC Light Full C vou deixar os links tudo aí abaixo pra vocês tá gente aí vamos voltar lá na sombrinha especial gostaria que vocês conseguissem ver aí no vídeo o brilho que eu tô vendo aqui pessoalmente como eu gostaria que eu sei que a câmera come né mas é uma coisa assim espetaculosa que eu sinceramente até hoje não havia testado tá não tô de brincadeira não eu já trouxe dois quadros vídeos pra vocês aqui no canal tá tem vídeos aí bem mais antigos depois vão dar uma olhada aí nos vídeos nas playlists que eu já trouxe edições especiais em quad quatro sombrinhas dela tá mas essa daqui do paletão inclusive eu vou trazer outra do paletão que eles chamam carinhosamente o paletão da Pathy que é um que se eu não me engano tem 15 sombras vou trazer resenha pra vocês também só que aquele lá não tem as edições especiais dessas sombras que vem na Mothership vou pegar aqui a outra a única que eu não havia usado das especiais que é essa aqui que é outro tom de dourado e vou botar bem aqui por cima aqui no meio tá como se a gente estivesse fazendo um ponto de luz eu quero usar o máximo de sombras que eu conseguir aqui nesse olho com vocês gente olha isso vocês conseguem ver dá pra ver aí da câmera que ela constrói olha isso além da triocrome que a gente aplicou aqui no meio agora tem mais esse ponto de luz que coisa linda vamos experimentar essa primeirinha aqui ó que tem o fundinho rosado também como iluminador vou pegar aqui outro pincel de iluminar F13 da Emakeup vou borrifar ele com a bruminha vamos pegar lá aquela primeirinha e vou vir aqui ó sombra tá gente tô vindo com a sombrinha da paleta tá vou virar o pincel do outro lado e vou vir na coral que é mate dou uma batidinha aqui pra tirar o excesso e vamos potencializar esse blush super dá pra usar gurias olha isso que linda belíssima a vontade sabe qual a vontade que dá aqui é de não parar de aplicar sombra essa é a vontade que dá as vezes me falarem ah Samanta é uma paleta muito cara eu vou dizer pra ti pelo custo benefício que ela entrega sendo uma paleta com diversos acabamentos de blush e que te possibilita de blush não de sombras né e que te possibilita utilizar tanto como blush tanto como iluminador como sombra eu vou te dizer que super compensa tá com essa qualidade que eu tô vendo aqui com esse acabamento desse produto não é à toa que ela é considerada uma das mais especiais aí no mundo né vou fazer só um risquinho com o Nars Climate tem vídeo especial dessa linha aí no canal depois vão procurar assistir só um risquinho porque eu vou colar cílio tá com vocês que esse olhão pede né meu bem só onde vai meu cílio tá essa canetinha que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo da Nars Climax ela de um lado ela é grossinha ó e de outro lado ela é bem fininha então ela te dá um acabamento fino ou grosso dependendo do que tu quiser fazer nos teus olhos tá cílio meus amores apresento pra vocês que ainda não conhecem as duas linhas que eu trabalho Dye Makeup pra maquiar a Dye Makeup tem de fio simples e fio duplo esse aqui é da versão de fio duplo de pelinhos naturais a pra maquiar tem cílio super estiloso cilhão diversos modelos esse aqui começa menor termina maior esse aqui é o Scarlet mas tem vários outros modelos que vocês encontram aí abaixo no meu site esse é da Dye Makeup hashtag 05 tem mais volume porque ele tem duas camadinhas de cílios vou nele hoje com vocês tá são cílios de ótimo custo-benefício tu vai vir aqui medir o cílio no teu olho ó eu gosto de fazer a curvatura dele tá vendo aí tu vem aqui coloca mede ele no teu olho primeiro ó coloca lá no finalzinho onde acaba o teu pelinho tá e traz ele até o início ele tem que bater aonde começa o teu cílio tá se passar disso daí tu tem que cortar pra não ficar te incomodando vou passar a colinha aqui e já venho cilhuda enquanto deixo o cílio secando bem a colinha que eu venho dar o acabamento com a máscara vamos pra boca vou trocar vou passar aqui um lip liner da Mari Saad esse tonzinho mauvo aqui que é o soulmate tem vídeo da Mari recente no canal gente que eu trouxe tanto a novidade da paleta dela de rosto como a paletinha dela de noivas a nova paletinha de olhos special day depois vão conferir faz uma busca aí no canal novidade da Mari Saad e da Mari Maria e vou num dos meus nudes preferidos da Máquia soul art também também já tem vídeo aí canal dos meus top 5 nudes preferidos nude rosado e nude apaga boca esse aqui não somente o lápis dele é o meu preferido da marca como batom ele tem acabamento mate tá gente eu acho ele chiquérrimo e agora venho dando acabamento também peguei uma das minhas máscaras preferidas importadas que é a Climax Extreme também da Nars que também vocês veem a resenha dela junto com os produtinhos da Nars Climax Climax que tem vídeo aí no canal vão lá assistir depois faz um catóia flix aí eu venho aqui agora e vou unir o meu cílio ao postiço tá sem encharcar o postiço gente é só pra grudar e ela sozinha já dá um efeitão no cílio também tá gurias pra quem é cíluda que não é o meu caso só ela já faz um milagre no teu cílio o que vocês acharam que coisa mais linda Bruminha pra finalizar é indescritível o que acontece olha com esses olhos olha conseguem ver né olha a mudança da sombra gente olha a mudança da cor rosa verde verde aqui bronze bronze rosado verde espero que vocês estejam conseguindo ver comenta aqui embaixo pra mim gente o que que tu achou o que que tu tá vendo daí o que foi que tu mais gostou se tu te encantou com essa paleta não esquece que eu consegui cupom de desconto pra vocês na loja da Fricotes vou deixar aqui embaixo Samanta10 vocês tem 10% de desconto em qualquer compra do site dela tá produtos originais importados que não vendem no Brasil vocês podem trazer por ela tranquilinho vocês ainda ganham 10% de desconto com meu cupom tá bom espero que vocês tenham gostado se tu já tem se tu ama se tu já tem as outras paletas da Mothership ou qualquer outro produtinho da Pat McGrath comenta aqui embaixo pra mim gente inclusive gente esse bronze é riquíssimo da Gucci vocês também podem trazer pela lojinha da Andréia tá pela Fricotes que vocês também vão ganhar 10% de desconto que esse aqui não tem aqui no Brasil tá esse da Anastácia tem e eu já vou deixar link aqui pra vocês agora esse aqui não tem então vocês podem aproveitar e pedir também pela lojinha da Fricotes tá bom e comprando pelos links aqui de baixo dos tais me ajudando a poder trazer mais e mais novidades aqui pra vocês contribuindo pro crescimento do meu canal e enaltecendo e engrandecendo as mulheres de pele madura através de conteúdos que eu trago pra elevar a nossa autoestima não é mesmo e assim tu tá colaborando com o meu trabalho já te agradeço de antemão espero que vocês tenham gostado espero os comentários aqui de vocês um grande beijo até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau 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 tchau